Sr. Presidente, boa tarde. Uma ambulância em Inem, em Ferreira de Zezer, o que é que isto significa para o Conselho? Significa, em primeiro lugar, mais uma ambulância. Portanto, em vez de termos duas ambulâncias de corpo no quartel, passamos a ter três. Na prática, é o Inem a dar cobertura a todo o território nacional, ou prolongar-se a cobertura no território nacional, o que não acontecia nem acontece a 100% ainda. Portanto, é mais um passo para ficarmos iguais a tantos conselhos do resto do país, que têm emergência Inem já há alguns anos. Em termos de população, é uma mais-valia? Tem equipamento que também pode ser útil à nossa população? Para aquilo que eu vi, das características da viatura que lhes foi entregue, o único equipamento que tem mais diferenciado é o distribuidor automático. Portanto, que poderá, na prática, fazer alguma diferença em caso de necessidade. De resto, não difere muito das nossas viaturas, e da netificação que é Inem, de resto, os operadores serão os mesmos. Portanto, para as populações, na prática, não será grande alteração. Para o corpo bombeiro, haverá algumas melhorias, em termos, sobretudo, de poupança de custos, e, se calhar, com algumas receitas, mas já é uma questão eterna já do corpo ativo dos bombeiros. Muito obrigado. Sr. Presidente, em termos de poupança, como vimos, é importante? É muito bom para a associação. Porque quem paga os custos é o Inem. Exatamente. Foi entregue esta tarde, no Porto. Sim, sim, sim. Esta é uma balança ou não é uma balança nova? Não, não é uma balança em segunda mão. Em segunda mão. Sim. Poucos pilotos, mas pronto, é um carro que vem em boas condições. Foram a corporação que escolheu ou foi distribuída? Não, foram atribuídas por eles. Por eles, eles é que nos deram no carro. E a sorte? Calhou-nos um carro mais moderno e com os outros todos quando lá estão. Tivemos sorte, então. Tivemos sorte. Marca Volkswagen. Exatamente. Um bom motor. Um bom motor. Bom carro. Vemos com ele do Porto para baixo para nos ver lindamente. Bem, satisfeitos, então. Satisfeitos. Muito obrigado. Nada.